Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é um domingo e eu vou gravar um vlog pra vocês. Tá muito escuro ainda aqui porque eu acabei de acordar, ó, a cama tá toda desarrumada. E agora são... 10 horas da manhã já. Meu Deus, dormi demais. Eu vou filmar o dia pra vocês. Vocês sabem, eu não filmo de noite porque a qualidade do meu vídeo é muito ruim. Então, eu vou filmar até o... durante o dia apenas, tá? Então, agora eu vou levantar. O Diogo já levantou, já fez o café da manhã. É isso aí. Bora lá. Pessoal, então eu já levantei. O café tá pronto, ó. O Diogo que fez o café, como sempre. E eu tô comendo uma rosquinha com manteiga. E é isso. Depois que eu tomar café... Depois que eu tomar café... Não saindo o que a gente vai fazer, né, amor? Não. Diogo tá super rouco. Fala aí, amor, alguma coisa. Tá melhor já. É, o Diogo já tá melhor, mas o homem já tava muito rouco. Não conseguia falar nada. Nossa, que raiva. Põe em cima... Pera aí. Põe em cima da mesa. Põe em cima da mesa, põe em cima. E a gente tá comendo umas rosquinhas. Deixa eu fazer assim. Deixa eu ligar. E depois... O que a gente vai fazer, eu filmo mais pra vocês, tá bom? Um beijo. Pessoal, depois do café, agora o que me resta é arrumar esse quarto aqui. Não tá tão bagunçado. É mais blusa que tá em cima da cama, que a gente usou ontem. Minha chapinha. Então, eu vou dar uma organizada aqui. Só que primeiro eu liguei o computador pra eu poder passar um vídeo aí no YouTube pra vocês, tá? Então, assim que eu terminar aqui de arrumar a cozinha... Cozinha não. O quarto, eu vou lá pra cozinha. Que também tá bem desorganizada. Então, é isso aí. Prontinho, gente. Já arrumei o quarto, ó. Ficou assim. A cozinha também, já arrumei. Já limpei ele em cima, porque às vezes fica com gordura, por causa de você perto do fogão. Então, já limpei tudo ali em cima. Já limpei aqui o armário. A geladeira, esse armarinho, esse outro armarinho. E lavei a louça. E o chão também está limpinho. Ficou assim. E depois, gente, o Diogo vai fazer uma mudança aqui na cozinha. Eu vou filmar tudinho pra vocês. Ele viu no YouTube mesmo uma decoração de cozinha com fita isolante. E a gente vai tentar fazer aqui nessa parede, ó. Se ficar feio, depois a gente tira, né? Fita isolante é bom porque é uma coisa que é baratinha e também é fácil de remover e não estraga nada, né? Ainda mais porque eu não azulejo lá na parede. Então, não tem perigo nenhum de sair tinta, nada. Então, quando a gente for fazer aqui, eu volto a filmar pra vocês, tá? Agora ele está lá fora, lavando o carro. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que está o dia hoje. Olha, gente. Está o sol, muito bonito. Um domingo maravilhoso, graças a Deus. Gente, acabei de cortar os moranguinhos aqui, ó. Coloquei um pouquinho de açúcar só porque eu acho que ele está um pouquinho azeidinho, sabe? Só que eu vou lá, como é o último morango, eu vou lá fora oferecer o Diogo pra ver se ele quer. Porque ele está lavando o carro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se quiser açúcar. Gente, agora a gente está indo almoçar lá na casa da minha cunhada. É, hoje é domingo, né? É, hoje é domingo que eu falei pra vocês. Eu acho que eu já falei sim. Então, agora a gente está indo almoçar lá. E na hora que a gente voltar, que o Diogo vai fazer aquela decoração que eu falei pra vocês lá na cozinha. Então, eu vou filmar, tá bom? Então, a gente vai mostrar lá agora. Eu não sei se eu vou filmar lá, né? Porque eu tenho vergonha, mas qualquer coisa eu filmo um pouquinho lá, tá? O Diogo está aqui colocando tênis. Olha aí, amor. Olha aí, amor. Olha aí, amor. Pera, amor. Tô curtinho. Nossa, você está suado. Vem, vem, que eu não gosto. Vem, vem. Oi. Oi. Oi, Antinho. Oi. Pish, 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 pish. O que é? Oi. É, miau. Miau. Não, Lays, olha aqui. Olha aqui. Tô lá, Lays, olha aqui, quer ver? Vem. Vem aqui, ó. Já é, Lays. Gente, acabei de chegar em casa. E o Diogo estava aqui descascando abacaxi. E eu estou comendo. E agora a gente vai, ele resolveu colocar agora o, a decoração aqui. Gente, antes de fazer essa decoração, a gente tem que limpar a parede, tá? Porque pode ter alguma sujeirinha, alguma gordura, por ser na cozinha, né? Que pode estar dificultando a aderência da fita na parede, né? Então já está tudo limpinho, que eu limpei antes aí. E agora a gente vai fazer. Ele que viu na internet, eu nem sei como que é ainda. Vamos acompanhar juntos, né? Gente, eu não vou mostrar o passo, a passo é certinho, tá? Vou mostrar ele fazendo um pouco. E depois eu já mostro o final. Peraí. Ai, meu Deus, peraí, gente. Então, que caiu o tom abacaxi. Um X, tá? Eu vou acelerar um pouquinho aqui, tá, gente? Pra não ficar um vídeo tão longo. Olha, gente, ele está fazendo tipo um X, sabe? Em cada azulejo, ó. Aqui no finalzinho, eu não sei ainda como que ele vai fazer. Mas aqui está assim, ó. Tá vendo? Assim, e vai até ali atrás do... Como que chama? Do armário. Então, está assim. Agora vamos ver como que ele vai fazer ele no canto. Ó, gente, depois que fez todos os X nos azulejos, ó. Agora ele está fazendo a parte de dentro. Como se fosse um contorno de dentro, né, amor? É. Um contorno, ó. E depois faz mais alguma coisa? Ainda? Não é bem. Uhum. Então, é assim, ó. Assim que ele terminar de fazer todos os contornos, eu volto aqui, tá bom? Que susto. Gente, ó. Agora ele está contornando do lado de fora do quadrado, tá? Desse jeito aqui, ó. Está ficando legal. É, realmente faz. Mas é uma caridade. O jogo acabou de terminar, ficou assim, ó. Parte de color vente, eu achei que ficou muito, muito, muito lindo. E deu um ar diferente para a cozinha, né? E também, se eu enjoar algum dia, a gente ia só tirar. Bem fácil de tirar também. Bem fácil de limpar, né? Se ficar alguma manchinha, ó. Então, ficou assim. E eu amei. O que vocês acharam, gente? Olha. Achei que ficou muito legal. Então, pessoal, vou aproveitar e acabar o vídeo por aqui. Porque já está de noite, a imagem no celular já está ficando meio ruim. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e fique com Deus. Um beijo e fique com Deus.